Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar mais sobre a tragédia com o voo da Chapecoense. A Jéssica Tabos está acompanhando tudo desde ontem, agora ao vivo tem as informações para a gente, né Jéssica, sobre o enterro do lateral direito Matheus Caramelo, que era aqui da região e de outras pessoas também que estavam nesse voo. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. A nossa equipe entrou em contato, conversou com os familiares do jogador hoje de manhã e eles disseram que ficou decidido ontem, durante uma reunião em São Paulo, que os parentes dos mortos não vão precisar embarcar para a Colômbia. O reconhecimento dos corpos, Casa Grande, será feito por uma equipe da própria Chapecoense, que inclusive embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira hoje de manhã. Um dirigente do time também entrou em contato com a família e disse que o time quer fazer o velório de todos os jogadores do time na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E depois o enterro será realizado, então, na cidade natal de cada um deles. Só para relembrar, o acidente foi na madrugada de terça-feira, perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia. A aeronave que levava o time da Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-Americana no país, perdeu contato com a torre de controle cerca de 15 minutos antes de cair. A gerência do aeroporto informou que o piloto chegou a declarar emergência. 77 pessoas estavam a bordo, 71 morreram, entre elas o lateral-direito Matheus Caramelo, que vivia em Clementina, aqui na região de Araçatuba, e outras seis pessoas, sendo três jogadores, um jornalista e dois comissionários de bordo, sobreviveram. As caixas pretas do avião Casa Grande, inclusive, já foram encontradas e agora as autoridades colombianas começam a investigar as causas da queda. É com você aí no estúdio. É, inclusive, é que o Brasil, o governo brasileiro, enviou representantes do CENIPA, que é o órgão que faz a investigação de acidentes aéreos, para ajudar nas investigações. Tá certo, Jéssica, obrigado pela participação, bom dia para você. E olha, em Rio Preto, os amigos e funcionários do empresário e locutor esportivo Deva Pascovitch, que também estava no voo, ainda estão em choque com tudo o que aconteceu. Como não poderia ser diferente, né? A ficha está difícil para cair. O clima na rádio CBN Grandes Lagos, em Rio Preto, é de tristeza e comoção. Um dos sócios da rádio e narrador esportivo estava no avião que caiu na Bolívia. Carlos é gerente comercial na rádio e amigo de Deva Pascovitch. Muita falta, porque foi sempre um grande pai, um grande mestre aqui para a gente, mas tenho a certeza que a gente vai tentar, com a ausência dele, fazer o melhor possível, até em sua homenagem. Deva Pascovitch nasceu em Monte Aprazível, mas atualmente morava neste prédio em Rio Preto, com a mulher e as duas filhas. Em 2014, ele trouxe para a cidade uma filiada da rádio CBN, local onde ele trabalhou por vários anos, até chegar a Fox Sports. Deva, que também era narrador da Fox Sports, estava no voo da Chapecoense, que caiu na madrugada de terça-feira. O avião levava jogadores que disputariam a final da Copa Sul-Americana. A aeronave estava com 82 pessoas a bordo e foram confirmados até agora apenas seis sobreviventes. Quem conviveu com Deva lamenta muito essa perda. Em estado de choque, principalmente para mim, que eu fui o primeiro a chegar, né, eu abro a programação local da rádio às seis horas da manhã e a primeira vez que eu fui entrar para falar do acidente, quando eu recebi, né, a nossa produção apurou, que na lista de passageiros estava o nome do Deva, eu entrei tremendo no ar para falar, sabe. Foi um momento muito difícil, porque a gente não está só com o chefe sofrendo acidente. É um amigo, um paizão, que ele sempre foi aqui na redação. Então, para a gente ter que transmitir a notícia, ter que trabalhar ao mesmo tempo que você está angustiado, esperando pelas informações que vêm da Colômbia, é um momento extremamente difícil. É isso.